Se queres saber, se eu te amo ainda, procura entender. A minha mágoa infinda, olha bem nos meus olhos, quando eu falo contigo e vê tanta coisa que eles dizem que eu não digo, o olhar de quem ama diz, o que o coração não quer. Acho que tá meio...